Tricolor oferece 2 milhões de libras por Micael Antônio, que disputa da Copa América com a Jamaica, o Grêmio fez proposta pelo atacante da Jamaica, Micael Antônio, segundo informação publicada pelo The Athletic, página especializada em esportes do Nova York Times. O West Ham recusou a oferta gremista na casa dos 14 milhões de reais. Micael Antônio disputa a Copa América com a Jamaica e fez o único gol da seleção na competição na derrota por 3 a 1 para o Equador. Na última temporada, anotou 7 gols em 30 jogos pelo clube inglês. Segundo a publicação, o Grêmio ofereceu 2 milhões de libras, 14 milhões de reais, pelo atacante de 34 anos, que entra no último ano de contrato. Mas o West Ham recusou a investida. Clubes da MLS e da Arábia Saudita também mostraram interesse. O Grêmio procura no mercado opções para o setor ofensivo. A prioridade é buscar um centro-avante e também um meia. Nomes como Daverson, do Cuiabá, e Niklas Eliasson, do AEK, estão entre os analisados e consultados pelo Clube Gaúcho.